Como fazer a lei da atração funcionar 100% das vezes? Ou seja, funcionar de forma consciente. Fazer a lei da atração funcionar de forma consciente é um desafio. É um desafio porque, para ela funcionar conscientemente, da forma como nós queremos, é preciso a gente esquecer o que a gente aprendeu, de como pedir, de como conquistar coisas, e realmente fazer de uma forma bem diferente. Primeiro, está uma ventania aqui, inclusive, não sei se você está vendo ali as árvores, ali está bastante vento, então se porventura tiver um chadinho no microfone é por causa disso. E eu estou aproveitando aqui, a rua é um pouco movimentada aqui onde eu estou, estou aproveitando o momento aqui onde eu estava fazendo outras coisas para gravar esse vídeo aqui para você. Então existe basicamente um ingrediente que é indispensável você ter para que realmente você consiga criar as coisas conscientemente. e muitas, eu não sei se você já ouviu falar, é possível que sim, você ouviu falar muito em frequência, você precisa estar em uma determinada frequência, você precisa estar alinhado com o seu desejo e tal. E quando você fala isso, frequência nada mais é do que sentimento. Quando você fala, você deve estar em uma determinada frequência, é, você deve estar em um determinado sentimento. E o melhor sentimento que existe para você criar realmente, para você estar em uma frequência boa, é a alegria. Exatamente isso, alegria. Se você estiver alegre, você consegue usar a lei da atração conscientemente. Ou seja, você consegue sentir que você já tem determinada coisa e aquilo realmente acontece. A alegria é a frequência de coisas boas. Sabe, da mesma forma que quando você está triste, com rancor, com qualquer outra coisa, você é o que eu chamo de uma porta aberta para coisa ruim, quando você está alegre, você é uma porta aberta para coisas boas. Então, quem está alegre, é, atrai coisas sem, tipo assim, do nada. Coisas sem, sabe, oportunidades surgem, coisas acontecem do nada. Sem a pessoa, às vezes, pensar naquilo. Simplesmente por estar nessa frequência da alegria. Inclusive, tem um versículo bíblico que fala isso, né, para estar sempre alegre. Então, é indispensável você ter sempre alegria. E sobre isso, eu tenho, por exemplo, o combo lá de reprogramações, que é o Mentalidade 10K, que é para quem tem objetivos financeiros, né, reprogramar a mente para objetivos financeiros. Ou seja, a pessoa quer ganhar mais dinheiro. E uma das afirmações que são inseridas lá nas reprogramações é por que você está tão feliz com o dinheiro que você tem agora? Por que você está tão feliz com o dinheiro que você tem agora? Então, antes de você ter mais, é preciso você estar alegre com o que já tem. E eu falo isso sempre, sempre, sempre tem mais coisas boas do que ruins acontecendo. Sempre, 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 sempre. A questão é que, infelizmente, a gente foi condicionado a prestar mais atenção no que está ruim. É, então, esteja alegre. Ah, Fabrício, mas como que eu consigo estar alegre? Não é possível. Se eu estou aqui com dívida, ou se eu estou doente, ou se eu quero um relacionamento e não tenho. E se você pensa assim, olha só, eu vou deixar um pouco aqui a modéstia de lado, mas vou falar para você sinceramente. Eu posso ajudar você a ter qualquer pensamento ou sentimento que você quiser. Eu posso ajudar você a ter qualquer pensamento ou sentimento que você quiser. E você pode conseguir isso gratuitamente. Você não precisa me pagar nada por isso. Para você ter alegria, basta você ouvir a minha reprogramação mental para alegria. Está aqui disponível no YouTube. Você pode, inclusive, baixar gratuitamente. Se você ouvir essa reprogramação, onde se pergunta... Uma das coisas que fala é, por que você está tão alegre agora? É impossível. É impossível você ouvir por que você está tão alegre agora e não ficar alegre. Sabe? Eu explico aqui constantemente sobre como funcionam as afirmações, né? Que é uma forma de fazer a sua mente buscar resposta para aquilo. Então, quando você se pergunta por que, por exemplo, por que eu estou tão alegre agora? Ou, nessa reprogramação, né? Por que você está tão alegre agora? A sua mente vai buscando. Por que você deve estar alegre? Por quê? Por quê? E aí as coisas boas ocupam o espaço que elas realmente devem ocupar aqui na sua mente. O espaço proporcional. Ou seja, elas ocupam, sei lá, 95% da sua mente e as coisas negativas ocupam 100%. Então, esteja sempre alegre. Se você tem dificuldade com isso, vou deixar aqui o link dessa reprogramação, desse vídeo aqui do YouTube, que tem essa reprogramação, ouça lá. E, como eu estou dizendo, é impossível você ouvir isso e realmente não se sentir alegre. Certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa aqui um comentário, dá um like se fez sentido. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.